Fala galera, louca pelos carrinhos Rat Wheels assim como eu Galera, seguinte mano, estou aqui no shopping da minha quebrada Adivinha para que? Eu conto ou vocês contam? Carraçal, os incríveis Rat Wheels e aquelas paradaiadas todas Será que a gente encontra novidades aqui mano? Mas vou aproveitar porque eu tenho que comprar também uns Um perfume, vamos lá, vamos ver se eu acho, pelo menos o perfume eu acho que eu encontro Qual perfume você usa? Aqueles fuleirinhos mesmo, eu compro aquele Egeu Porque eu prefiro dar mil reais num carrinho do que num perfume, tá maluco Mas vamos lá galera, vamos fazer uma caçadinha, tem várias lojas aqui Vamos ver se a gente encontra alguma novidade, tá difícil Mas temos que tentar, não podemos desistir, afinal de contas não sabemos O dia certo que as miniaturas chegam, beleza? Vocês acompanham aí em mais uma louca aventura aí Mas antes quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal Mano, se inscreve aí no canal, fortalece nós aí, o YouTube tá embaçado E já deixa o seu like pesadaço aí no vídeo, fechou? Combinados? Vai se inscrever aí e deixar o likeão? Então, bora para o vídeo Boa sorte para nós né mano, faz um tempinho aí que eu não tô achando nada aqui Nesse shopping, tomara que hoje seja um daqueles dias que a gente acha Vamos lá, vamos começar na Americanas galera Nossa lojinha de sempre Vamos ver né, quem sabe Se não tiver, nós vamos em outro Bom galera, como vocês podem ver aí a gôndola, 13,99 Mas tá vendendo o que aqui? Porque carrinho não tem Ó, um lado tá vazio, o outro tá pior ainda Fê, é louco, o negócio tá feio, véi Vem umas tigriças aqui embaixo, aqui ó É, até que tem uma aldezinha topzeira Tem uma aqui que tentaram, mas ainda não conseguiram levar Estão tentando É, a primeira nossa loja aqui já não Foi muito boa não galera, vamos partir para a outra porque Negócio doido aqui, véi Vem, só tem skyline, eu me livre Tá amarrado, Jesus, isso aqui, hein Vem, fala-me Deus Um blister já é mordido aqui, ó Ah, tá maluco Isso aí é doido Aqui lá em Santo André também, nada Isso aí é doido galera, vamos picar a mula para outra loja Vamos lá Mais uma loja, vamos em várias até Vê o que a gente acha Segunda loja galera, segunda tentativa Pernambucanas, vamos lá Vamos virar esse shopping aqui tudo do avesso aqui para ver A gente encontra alguns break nights bons aqui Valeu Valeu os rádios aqui, véi Deixa eu ver Tem esse daqui, ó 76 pontinhos Coloca a chavinha aqui e o bicho sai doido Nem isso que eu vim caçar não Ó, diferentinho aqui Mas também galera Ixi, tá feia a coisa Que é bom para quem tá procurando, ó E não acha lugar nenhum Peguei todas as variações de cores Ixi, nem dá para colocar DC Honda, mano Picapezinha também Da hora Braba Tá melhor que americanas ainda Você é louco Mas mesmo assim não tá bom não, véi Esse Golf dá Dá mais Tu ficou pesado, hein, mano Ó GTI 2017 Ficou chique, hein Para quem tem esse carro aí Tem a miniatura da hora Do outro lado aqui tinha os matchboxes Da outra vez que eu vim aqui Ixi, já não tem mais Lascaram foi tudo Já compraram foi tudo Ah, tem uns aqui no fundo, ó Aqui no fundo tem bastante Bastante antiguidade, galera Parece que eu tô me sentindo no museu Só miniatura antiga, véi Só lote velho, antigo Cansado Aí, ó Carrinho da chave É, galera Mesmo assim, mano Eu vou caçando, mano Procuro aqui Procuro ali É, o negócio é doido Aqui, ó Os matchboxes que tem, ó Não pode parar, né, galera Tem várias lojas aí Que a gente tá indo Então Nós que somos caçadores De ratos, mano O negócio é doido Os matchboxes bonitos, mano Aqui, ó Não lembro se foi esses modelos Que eu mostrei num vídeo Que eu vim fazer aqui Só de matchboxes Esse carro da hora, véi O matchbox é bem Caprichoso Os carrinhos deles O que é isso aqui, véi? Ah Eu vi diferente Uma farromeu Eu não peguei essa farromeu, não Não é feio, não Mas Não Me despertou o desejo De ter ele na minha coleção, não Ah, esse sim Esse eu peguei Isso é louco, hein Pesado Peguei as duas cores A cinza e a vermelha Olha o caminhãozinho Da matchbox aqui 16 contos Matchbox Bem legal É Eles aqui na Na perna mucana Agora eles tá colando Às vezes colava assim, né Ó A questão do preço aqui Tá 18 conto Também tá meio louco O negócio aqui Aí eles tava colando assim Aí Não sei quem foi Que falou pra eles aí A gente costumava Reclamar também, né Aqui no canal Nos comentários Agora eles colam aqui Bem melhor, né mano Bem mais inteligente A IEP também cola aí embaixo Porque cola assim Pra quem coleciona no blister Embaçado Então o pessoal que vende Tem que atender Todos os públicos Doideira, né Tem pessoas que não vai ter Nada a ver, né Isso, mas Pra maioria aí Que coleciona Pra maioria não Pra todos, né Aqui colecionando um blister Não vai querer Que esse preço colado aí não Aqui ó Falta variação de cor Da Audi, mano Ah, agora É isso, galera Lote desencansado Acabou o vídeo Não, mano Calma aí Que nós vamos em outra loja Agora Tem outra loja ali Vamos lá Faz tempo que eu não faço Um vídeo de ônibus Assim pra vocês Indo em várias lojas, hein Vamos lá Mais uma Agora nós vamos ali, galera Na loja Melman Topzeira Vamos lá Aqui também eu achei Bastante coisa boa Vamos ver hoje, né Pra gente encontrar Lembrando que eu ainda Tenho que ir pra sala Pra comprar meu perfume Ah, que tem bastante Por que que eu não Tipo Vou sempre nas lojas Porque às vezes chega A gente não sabe, né, mano Então tem que estar sempre vindo Eu já aproveito E gravo com vocês, né Bolanja do Samu Aqui tem bastante, mano E não é lote tão antigo Tá vendo? Já é lote mais Uma mistura de novo Com o antigo, né Esse aqui já é Meu Deus do céu Esse aqui é 2001 Brincadeira, galera 2001 não Mas é antiguinho, mano Demais Tamarim Cone de cego Mas tem pin também Que eu não venho aqui, mano Vem trocando tudo Que é loja, filho Em busca de novidades, né, galera É assim mesmo Fazendo o percurso que Todo mundo que vem caçar aqui faz Eu acho, né Que conhece o shopping Dojão Quanto tá aqui, ó A diferença de preço Três reais a diferença Mais barato Que na Que na Pernambucanas, né Camino Doj Batman Rocha Hammer Hammer Eu tô cansado, hein, galera Ainda fui jogar bola hoje, mano Cê é doido Meu time ainda perdeu ainda Corri de besta Quando meu time perde É porque eu corri de besta É, mas é assim mesmo Faz parte O jogo é assim Um dia ganha Outro dia perde Ó, galera Esse também eu achei Que ia ser bem difícil Esse corvette Quando eu achei Eu fiquei mó felizão, mano Esse S2000 Tá muito lindo Comprei Lindo, lindo, lindo Achei lindo, mano Chique demais Topzera Vamos lá Se eu trocar Aqui, ó Mano Vai acabar 2022 Em pleno 2022 Eu cassei Rotius toda semana E não achei nenhum super, velho Tá difícil, hein Cada vez ficando pior, né A galera tá Pegando as mães aí A galera que eu falo Não é nem colecionador Às vezes é caro Só que vende, mano A cara já tira Trampa na loja Já tira E fica mais difícil ainda Pra nós Ó, se liga isso aqui, velho Quando eu vejo assim Eu já falo Mano, velho O colecionador aqui É o tanto, velho Você tá maluco Você tá é doido Isso aqui eu já vou usar Pra fazer a capa do vídeo já Um monte igual, mano Falou que esse carro aqui Também achei Achei ele daorinha, mano Corvette aqui Ele tem a mesma configuração Daquele outro Corvette Modelo mais novo Ah, esse aqui tá bravo demais Esse carro eu faço questão De mostrar, mano Aqui O bicho tá pesadaço Esse rondia também Tá lindo Isso aqui é um pouquinho Difícil de achar O ego Um pouquinho Shelby Shelbyzinho Então, mano Só pela vista Que eu tô tendo aqui Você tá é doido Eu já sei que os colecionadores Passaram por aqui Isso não quer dizer que Levou tudo, né Não quer dizer também Que não vai ter suco Porque às vezes passa pelo cara Essas coisas assim, galera Tô dando Umas dicas pra vocês aí Quando vocês for fazer A caçada de vocês Já fica logo ligeiro Vamos lá Vamos ver o que tem mais aqui, velho Olha isso aqui, mano Dodge Charger Muito louco, hein Da hora Também não peguei não, mano Eu odeio essa roda Essas rodinhas aqui, mano Acho feio demais Você tá louco Isso aqui é mais feio Que é a fome Mas fora Tem gente que gosta, né Gosto é gosto Mas eu acho feio E meu negócio é falar, velho Quando eu acho feio Eu já falo logo, galera Tem gente que grava vídeo E tem medo, mano De falar que o negócio é feio Mano, é seu gosto A pessoa que tá assistindo É de entender Só porque você grava vídeo Que você não vai expor A sua opinião verdadeira É igual esse daqui, ó Não faz parte da minha coleção Mas eu acho bonitinho, mano Tá ligado? Na coleção esses carros De comida aí É da hora ter na coleção Esse daí também Aí sim Que nem um carrinho feio, mano O que mais que nós temos aqui A miura ainda tem, mano Ainda tem bastante miura Pegamos lá do outro lado Esse Z também tá muito louco, mano Branco, ó Da hora também Show de bola Mas é isso aí, galera Não tem mais nada aqui de bom Já fui trocando nem tudo aqui, velho Já reviramos tudo Do avesso E fomos em três lojas Somente mostrar pra vocês o que tem Porque render Não rendeu não, mano Mas eu vou ali agora Vou comprar meu pré-fuminho ali Já mostro pra vocês aí Assim que eu comprar Assim que eu comprar Beleza, galera? É isso Finalizar por aqui, ó Se você quiser uma Cheve silveirado Tonada Você pode vir aqui Nas lojas mel Fechou? Fechou? Eu vou ali Vou lá no Boticário Comprar o meu pré-fume Já volto com vocês aí Bom, galera É isso aí, mano Vim pra casa, ó Comprei Deu certo Não achamos Mas achamos Uns pré-fuminho aqui Topzera, mano Ia comprar só um Acabei comprando dois Deixa eu botar aqui no chão Pra abrir o carro E é isso, mano Gostou do vídeo Infelizmente a gente não conseguiu achar Né? Nada assim de diferente De topzera Rapaz, onde eu botei a chave do carro? Ah, tá aqui Mas consegui mostrar pra vocês Algumas coisas que tem E, mano Não vamos parar Não vamos desistir Né? Porque Colecionador Caçador de Rat Wheels Tem que estar desse jeito Então Vou mostrar pra vocês aqui, mano Mostrar até o tipo de De pré-fume que eu uso aqui Pra vocês verem, mano Eu prefiro dar milzão Num Rat Wheels Do que dar Num pré-fume Isso aqui é da hora, mano É cheiroso Acho ele bem cheiroso Em finalizar o vídeo Eu vou compartilhar com vocês, mano Aqui, ó Aqui, ó É, vida Então é esses Breg Nights aqui Que eu uso Da hora, né? Gosto Cheiroso Tem gente que fala Que é perfume de pobre Então Combina comigo É isso, galera Não esquece de deixar o like Pesadão no vídeo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!